E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de Magic Arena. Dessa vez eu estou aqui mais uma vez com o André Morente do canal Motivo pra me ajudar. E aí, belezinha? Beleza, show de bola, caramba, calma aí que já vi que estamos em treta de áudio aqui, em altura da música, em altura geral, senão não vamos te escutar. Beleza. Estamos aqui com um evento novo, esse parte 1 Ravnik em Guerra. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, muito provável que seja o último dia desse evento já. Mas ele vai estar renovando uma vez por semana e serão cinco partes, não é isso, André? Exatamente, cinco partes. Cada uma vai durar sete dias. E aí, a gente ir clicando aqui. Uma coisa interessante pra quem tá começando a jogar o Magic Arena é... Eu, por exemplo, consegui montar alguns decks pra jogar aqui o Standard e tudo mais. Mas você pode ser que esteja começando a jogar Magic Arena por agora. E se você não tiver um deck, é um evento que você pode jogar. E eu tô achando ele meio parecido, como ele conta um pouco da história, né? Pelo menos ele quer dizer aqui um pouco da história do que tá acontecendo em Guerra das... Na... Em War of the Sparks aqui, ou não. Ele não quer muito jogar pra isso. Com essa arte de trás e tudo mais. Até onde eu sei, ele quer contar a história que aconteceu em Ravnik. Que é basicamente a história de War of the Sparks, sim. Se clicar aqui no Vivencia História, ele te manda pra um navegador intergaláctico de outro lugar pra você assistir o trailer da coleção. Porque aí não precisam cair nenhum. Bom, é um pouco demorado, que o André me falou, infelizmente, né? 15 vitórias pra você liberar tudo. É, é um negócio que demora um pouco pra pegar as 15 vitórias. Mas a boa notícia é que ele é de graça e que você não perde nada por perder partidas. Então, é uma coisa que você pode ir jogando aos pouquinhos, é bem divertido. Uma hora você vai pegar as 15 vitórias. E o deck é terrenos e os 36 Planeswalkers, meio que um de cada. Exatamente. E a regra básica do torneio, que é o grande fora aqui dessas lutas, é o Momir. O formato Momir. Que é, você tinha me explicado, você paga X e vai cair uma token na mesa. Exatamente. O Momir é um formato que nasceu lá no Magic Online há muito tempo atrás. Ele veio pra arena agora também. Basicamente, ele consiste em você ter uma habilidade física fixa que você pode usar a qualquer momento no seu turno. Na verdade, só em momentos que você puder fazer um feitiço, né? Você pode pagar X manas, vamos supor que a gente pague 5, por exemplo. E a gente vai descartar uma carta da nossa mão. E a gente vai criar uma ficha que seja uma cópia de um card aleatório com o custo que a gente pagou. No caso, 5. Então, a gente vai, por exemplo, criar uma ficha que seja qualquer criatura de custo 5 que o jogo vai escolher aleatoriamente. Eu tava pensando que era um token. Se deu uma viajada, então é qualquer carta daquele custo de mana. Exatamente. A gente vai ver na prática como é que funciona, é bem tranquilo. Mas o legal é que, assim, é um formato em que... Eu não vou dizer que a sua habilidade não conta, mas como ele gera criaturas aleatórias todo turno. Às vezes você tá com o jogo na mão e o jogo gera uma criatura proponente que resolve todos os problemas ou mesmo acontece pra você. Então é mais um formato pra dar risada mesmo do que pra tentar tryhardar, né? Na minha opinião. Só pode ser bom. Risada, tô precisando. Era pra vir esse tanto de terreno mesmo? Era, né? Exatamente. Era pra vir. A gente deu azar, na verdade, de virem os terrenos das cores que a gente não precisa, né? Mas a boa notícia é que a gente pode descartar os Planeswalkers que a gente não quer mais pra criar essas fichas, né? Então é um formato que, tipo, tem zika, mas é bem menos frequente, digamos assim. Bora manter pelo Farfã. Bora, bora. O brother começou, ele fez um, não fez nada, segurou a onda. Exatamente. A gente vai fazer o mesmo. É, eu não recomendo fazer criaturas no primeiro turno. Eu acho que é legal fazer a partir do segundo turno. Ok. A gente não consegue baixar nenhum Planeswalker. É. É sempre bom a gente ir pensando em quais cores de terreno que a gente quer baixar com base nos Planeswalkers que a gente tem na mão, né? Então, por exemplo, a gente tem ali a Samute. Eu baixei o branco, né? Tipo, você já falou, porque, pô, a gente não precisava do branco em nenhum momento aqui. Não, mas não faz mal, não faz mal. O importante agora é, sei lá, talvez fazer o verde ou o azul, não sei. E, cara, assim, ó, é uma opção a gente pagar dois e descartar uma ilha, entendeu? E tentar fazer uma criatura de custo dois pra ver o que acontece. Geralmente o pessoal faz a partir do turno dois. Nosso oponente não quis fazer. A gente faz aqui do Momir? Clica no cinho? Tá, vamos lá, vamos lá. Paga dois aí, aí tem que pagar dois. Aí pode descartar, sei lá, essa Planície aí que tá meio inútil. E esse Nicol Bolas? Um dia a gente faz e ganha o jogo? É, então, é meio doloroso descartar ele agora, né? Vai que no futuro a gente consegue fazer ele. Ó, dois, dois, iniciativa. Tá aí, entendeu? É basicamente isso. O jogo vai criar criaturas aleatórias. Mas é uma Tolkien, né? Não foi uma carta. Não, se ela morrer, ela não vai pro cemitério. Ela some, ela não volta pra sua mão. Então, tipo, é uma Tolkien. É uma ficha. O oponente fez ali o quê? Uma dois, dois, que quando ataca pode virar criaturas e ganha mais um mais um pra cada criatura virada. Ok, essa carta dele é boa, porque vai ser um formato em que ele vai ter várias criaturas, né? Uhum. A boa notícia é que a nossa criatura tem iniciativa, por enquanto. Certo. Bom, agora a gente pode... Quer baixar a ilha? É, eu acho que a gente pode, talvez, baixar essa ilha e descartar, talvez, o Angraff. Porque a gente tá bem longe de conjurar ele, né? Nós não temos nenhum terreno vermelho ou preto. Pô, mas não é seu amigo? Não, eu gosto muito dele, né, cara? Mas... Tem amigos de adultos, né? Entendi. Vamos atacar? Ele não vai querer trocar, né? Ele não é burro. Não, ele não vai. Até porque a nossa tem iniciativa, né? Ele vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Essa nossa criatura aí, ela é legal porque ela tem toque mortífero enquanto a gente controla uma Liliana. Então, tipo, tem uma Liliana das nossas, sei lá, 80 cartas do deck. Eventualmente, quem sabe ela chegue. Nossa, e é 80 mesmo. Puts, são 100, então. É tipo um Commander mesmo. Eu não sei se são 100, mas eu acho que são. É bastante caro, é bastante caro. Vamos lá, 86. A gente tem duas no descart, 88. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seriam 93, com três em campo. 96 não faz sentido, né? Que estranho, né? Tipo, ficar quase 100. Pois é, podia ter colocado 100, sei lá. Ah, deve ter sido a conta matemática deles de equilíbrio. Cara, a gente deu uma zica, eu falei que não costuma ter muita zica, mas tipo, a gente comprou literalmente os terrenos que nós não gostaríamos de comprar, tá ligado? Mas faz parte. Ele fez uma 3-2 ali, que faz o quê? Ele tem vínculo com a vida, descarte um card histórico. Ele não vai fazer isso nunca. É, vai descartar Planeswalkers, né? Sei lá. Mas ele ganha indestrutível. Ah, uma 3-2, né? Sei lá. Cara, eu acho que a gente pode tentar descartar, talvez, uma planície ou... É que esse Nicobolas dói muito descartar, que ele é muito bom, mas... Nossa, que susto. Meu quarto desabou aqui, mas deu tudo certo. Meu Deus. Você quer descartar a planície? Ah, eu acho que... Ah, descarta a planície, eu acho. E faz o quê? Não sei. É, faz a ilha, descarta a planície antes que o tempo acabe, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá acontecendo. Esse reloginho, ele briga com o nosso coração, cara. E eu já tô com zero, né? Já ia perder isso. Exatamente, então. Exatamente. Ah, mas eu tô conversando aqui em prol do entretenimento. Justíssimo. Eu assust... Ai, meu Deus. Coloca o marcador mais um, mais um, no tritão, alvo, quem te controla. Aí só tem ele, né? É, coisa boa. Pelo menos tem quem dá. Aí, cara. Agora eu acho que bate com tudo, entendeu? E dane-se. Se ele quiser descartar coisas pra deixar indestrutível, ainda assim é uma 3-2 só. Entendi. Mas ele pode... Que carta é histórico? O Planeswalker é um card histórico? Cara, eu sei que cartas lendárias... Não, encantamento e saga, artefatos e eu acho que criaturas lendárias. Eu não sei se Planeswalkers são históricos também. É uma boa pergunta. Eu deveria saber. Pois é. Tipo, não tem cara. Cara, eu nunca vi essas cartas funcionando. Olha lá, ele descartou um... Um HAL raro. E aí ficou indestrutível ou não? Parece sim. É, então... Então sim. Mas pensa assim, tipo, beleza. A gente trocou um bichinho 3-3 por um HAL. Isso é bom. Mas é uma regra em off, né? Podia estar escrito na carta assim, card histórico! Uau! Eu não sei se colocar o mouse aparece o que é. Às vezes aparece. Não, não falem. Em um momento do HAL tá escrito que eu não... Ah, não. Eu digo na própria habilidade do bichinho ali. Time for retribution. Ali é histórico, artefatos, cards lendárias... Ah, cards lendárias. Então em Planeswalker conta assim. Ah, entendi. Porque tá escrito lendário. Caraca, é um só... Tá. Agora a gente pode fazer... A gente tem algumas alternativas, né? Uhum. A gente pode fazer a nossa Samut. Que eu acho que não vai mudar tanto assim o jogo. A gente vai dar mais 2, mais 1 pra nossa criatura. Que é uma 3-3, né? Ela pode ficar tipo uma 5-4. Ou a gente pode descartar... É... É, o Nicobolas a gente não vai continuar nunca. Talvez dê pra descartar o Nicobolas. Botar um bicho de custo 5 e torcer pra achar alguma coisa. É isso? Eu acho que é, cara. Partiu. Tchau, Nicobolas. Bye, bye. Aí os próximos 3-3 vão ser 3 pântanos, tá ligado? 3 pântanos, com certeza. Olha aí, uma 2-6. Enquanto você encontrar um Planeswalker, te fere e senti nela pra você virar mais cara. É grande bosta, mano. Foi muito bom. A 3-2 dele tem iniciativa, eu acho, né? Ah, não. É só no turno dele que tem iniciativa. É, pode tentar matar... É, bater nessa Nair aí. Ver se funciona. Ver se ele descarta. Boto o Planeswalker, sei lá. Ou ele só troca mesmo. Se ele só trocar pra gente, tá ok. Acho que ele vai descartar, hein? Eu não sei se essa linha lógica dele de ficar descartando Planeswalkers resolve muito. Olha só, ele descartou tipo uma Niça, que é uma baita Planeswalker. Mas ele... Agora ele comprou a Floresta, entendeu? É, talvez. Nossa, mas ele tem um de cada cor, tá ligado? Tipo, ele tá vivendo o sonho, né? Qualquer Planeswalker que tiver, ele faz. Tá faltando um, não. O que que tá faltando que eu tô esquecendo aqui? Não, não falta ninguém. Nossa Senhora, isso aí é complicado, hein? É, Vra? Permuta o total de pontos de vida dele... Com o poder dela, mano. Então tipo, ela vira uma... Quando ele tá com 20 de vida... 22. Ela fica tipo uma casual 22-22, entendeu? Coisa boa, né? Tranquilaço. É casual, você acha? Não, óbvio. A gente tá querendo me bater, por quê? Eu não tenho esse blocador, blocante aqui, ó. A sentinela do Teferi. Pois agora, eu acho que ele tá pensando melhor. Entendi. Alguém usou a Floresta. Cara, a boa notícia é que a gente vai fazer o nosso Uguin. E a gente vai... Dar o menos 3 dele nesse bicho 4x4 aí, porque ele é meio preocupante. Qual que é o menos 3? Menos 3 é o da direita, isso aí. Destrói permanente alvo, que seja um ou mais cores. No caso, a gente vai tentar destruir esse 4x4 dele aí. Ai, meu Deus não é um problema a menos. O Uguin vai morrer, né? Provavelmente. Porque ele vai bater com as duas criaturas no Uguin. Mas ele não tem cartas na mão. A gente bate por isso ou a gente escuta? A gente espera. Não, a gente espera, a gente espera. Mano, a minha gripe atacou aqui no meio desse vídeo. Calma, cara. Vai ficar tudo bem. Cadê aquelas coisas tudo? Eu acabei de achar várias propagandas aí na TV falando Ah, mal-estar, um monte de coisa. Todos sintomas da gripe. Eu fiquei até bem chateado, que eu falei assim Caramba, mano. Normalmente eu tô com essas coisas no dia a dia. Será que eu tô com gripe todo dia? Quem que você quer tentar matar? Ah, bloca essa 3-2 aí, cara. Cobre o Uguin. Uguin. Ai, não sei. Ah, sei lá também, mano. É uma discussão antiga. Uguin e Uguin? Cês têm esse fight aí internamente? Cara, eu falo Uguin. Uguin, né, cara? Brother. Não, meu brother é Uguinho. Uguinho, é o primo do irmão, sei lá, do Luizinho, do Zezinho. É, exatamente. Eu vou fazer a floresta, tem que fazer, né? Só vai, cara. Cara, a gente pode fazer agora, tipo... A gente pode fazer esses dois Planets Walkers agora, mas não sei se é uma boa ideia, porque... Deixa eu ver. Nosso bicho é 2-6, né? Uhum. Cara, talvez seja interessante fazer a Kiora e fazer a Samut. Ok. Aí sobe a Samut aí. A gente pode tentar dar a habilidade dela, dar mais dois, mais um ali. Pro nosso bicho. Ele fica grandão. Davriel não é uma carta muito legal, até porque nós não temos nem mana preta pra fazer, então eu acho que eu passaria pra baixo. Davriel é top. Eu acho ele muito bom, cara. Adoro ele. E não precisa fazer nada aí agora, só bater com a nossa criatura 4-7 na Hilly. Vamos ver se rola. A gente tá com medo dessa na Hilly? Por quê? Cara, a gente não tá com muito medo, mas qualquer oportunidade que a gente tiver, cara, de matar... Olha, deixa eu ver. A gente talvez até pudesse usar a Bridar daqui a hora, mas acho que... Foi mal. Não, acho que não tem tanto problema, não. Pra voltar o nosso, né? Pra poder blocar. Eu acho que teria sido interessante. É, pra poder blocar 2-2 dele. Mas também não sei. Vai fazer primeiro um bicho? Ela é... Agora eu gostei. Caraca. Tá putaço. Olha ali, tá gritando, mano. E aí? Morreu. Matou a Samuti. Olha aí, compramos a Vivian. Cara, a gente vai descartar essa Vivian e vamos fazer um bicho aleatório aí. Um bicho de custo 7. Vamos... Vamos ver o que vem. Podia vir um bicho grandão, né? Talvez a gente até compre uma carta. Olha aí, ó. Meu Deus. Delícia. Faz o terreninho. Por que que a gente comprou uma carta? Ah, a que hora tem uma habilidade que sempre que uma criatura de poder 4 ou mais... Ah, beleza. A gente compra uma carta. Você pode fazer aquele elemental dos espinhos, atribua o seu dano de combate como se não tivesse sido bloqueado. Uhum. Se ele bater direto no cara, ele divide o dano. É, eu acho que é interessante bater com esse... Na verdade, a gente vai ter que passar o turno primeiro, né? Sem ataques. É. Talvez esse... Só põe o mouse em cima de novo daquele 2-2 do meu oponente lá. Pode passar o turno pra ele também. Ataca. Pode virar qualquer número de criaturas viradas. Ele ganha mais um, mais um. Paga 5... Tá, beleza. Tranquilo. Mobir top. Eu já tô me divertindo muito mais. É bom, é um bom formato pra conhecer cartas novas, sabe? Quanto tempo, normalmente, André, você se torna extremamente confortável com uma coleção? Ou esse tempo nunca chega? Cara, extremamente confortável é difícil. Você sempre olha e fala assim, caramba, essa carta nem existe. É possível. O que? É uma coleção nova? Confortável demora, sei lá, acho que um mês. Assim, pra eu, tipo, pro oponente fazer uma carta e eu já saber o que ela faz e sempre precisar ficar lendo, entendeu? Mas o meta vai mudando direto, né? Então... Olha, bateu na que hora? Tá batendo... Na que hora? Não, acho que não, né? Não, tá batendo a gente. Cara, bloca essa 7-7... A 8-7 dele com a nossa 7-7. E, infelizmente, vamos ter que tomar 4 pontos de dano. Pelo menos a gente troca aí. Cara, essa Vrasca não resolve muito o nosso problema, porque ele tá com um bicho voador que incomoda. Então a gente vai continuar no nosso plano de descartar. Agora pra 8, né? Caramba aí. Só bichão, véi. De qualidade. Ó. Mano, só... Só trolha. Vamos ver o que vem agora. 4-5 voar. Comprou uma carta ainda, mas não tem rindo. Mas pelo menos essa 4-5, ela pode tentar bloquear a criatura do oponente, né? Uhum. É, na real ele vai dar mais 2, mais 1 pra criatura dele. Mas esse draw que a gente tá tendo todo turno aqui, eu tô achando que vai desequilibrar a partida. Cara, eu acho que talvez tu possa bater na Samut com a nossa 2-6. Esse draw que a gente tá tendo toda hora que entra um bichinho com 4 mais de poder... Muito bom, cara. Muito bom. Tu pode... Deixa eu ver. Agora usa e desvira. A gente vai dar mais 2, mais 1 pra criatura dele. Ela vai ficar 6-5. Não, eu acho que não precisa... Eu acho que não precisa desvirar, não. A gente provavelmente não vai bloquear essa 4-4 dele. A questão é que ele também vai fazendo bastante carta, tá ligado? Não, mano. Mas esse draw que a gente tá fazendo... Olha lá. Ele fez, ok? Que ele fez. Mas ele não tá crescendo os terrenos, sabe? Ele parou fazendo criaturas de 4-6. A longo prazo o jogo é nosso, né? A questão é que ele tá com uns bichos que voam que são meio estranhos. Mas assim, ó. A sacada desse formato é que a partir do custo 7, 8... O número de cartas de custo 7, 8, 9 são bem pequenas, entendeu? Então já dá pra gente imaginar o que pode vir. E não tem coisas com voar, tem? Depende. 7, 8 tem uns dragões, umas paradas assim. O que é o convocar, voar? Voar é normal, né? Convocar é quando tu conjura ela, tu pode virar umas criaturas pra ajudar a pagar, tá ligado? Mas por que que ela não tá voando igual esse bicho que voa? É porque bugou a arena, né? É o famoso bet. Ah, entendi. Cara, eu acho que vale a pena bloquear o 5-3. Vamos trocar. Sério? Perdeu voar? É, porque esse bicho tá voando também, né? O 5-3 ele também voa. Ah! Tá bugadão aí, mas ele voa também. Só tá bugado, entendi. A gente vai tomar um dano aí. No caso, tipo, ele voltaria pra mão, só que ele não volta porque a gente vai descartar essa montanha aí. E fazer um bicho de custo 9 agora. A questão é que de custo 9 a gente tem dois bichos. Vamos lá. A gente tem o mofão e a gente tem a zacama. O mofão é uma bosta. A zacama é boa. Veio o mofão. Cara, o mofão, ele sempre vem, cara. Ele sempre vem. Eu acho que tem um outro bicho azul também. Mas, assim, a zacama, ela nunca vem, cara. É, assim, o mofão é aquele bicho que vocês não gostam. Tem um peixão azul, eu acho mesmo. Tem um peixão azul mesmo. Aí você pode voltar um terreno aí pro campo. Tanto faz qual vai pegar. Talvez o vermelho, que a gente não tem nenhum. A gente até pode fazer esse terreno vermelho também. E se eu fizer o turno 11? Não, porque a gente podia fazer, tipo, guardar na mão pra fazer duas de cinco, sabe? Sei lá. Ó, eu acho que... Então, você só pode fazer uma vez por turno. Essa é a zacama. Ah, saquei. Eu acho que vale a pena a gente matar essa criatura, essa Samut aí. Dá pra bater na Samut com essa 2-6. Pronto, um problema a menos. A questão é que o oponente tá aí com um bichinho que voa, né? E esse bicho em dois turnos mata a gente. A gente precisa encontrar uma coisa que resolva esse problema. Aí a gente tem que saber a curva de mana de achar, como estudados do Momir, qual é a curva de mana onde tem mais bichos com voar. Exatamente. Eu acho que é o 2 ou o 3. Você acha que uma criatura de turno 2 e 3 vai resolver o nosso problema? Eu acho que não, cara. Eu acho que, na real, as criaturas que voam, elas são de drop 6, assim. Porque tem muito dragão, tá ligado? 6 ou 7. Esse 3-3 dele faz o quê? Calma aí. 3-3 dele. Ah, tá. O arco. Putz, mas o Arena bugou legal, né? Ele não quer mostrar. Cara, faz um drop 9 aí de novo, sei lá. Ou um drop 8. Porque a Zakama... Deixa eu ver se a Zakama voa. Deixa eu dar uma googlada breve aqui. Eu acho que ela não voa. É pra vir um mofão igual, não? Um mofão... É, ela até alcance, cara. Então, mano, faz drop 9 aí e torce pra não vir outro mofão, cara. Então, vamos lá, velho. Vai vir o bichinho com alcance, certeza. Vai vir o mofão, cara. Ele sempre vem. Mofão não, cara. Não! Tudo mofão, mano. Que chato, cara. Ele sempre vem, cara. Meu Deus. Tô tiltando, cara. Essa aqui acabou, né, cara? Essa aqui não vem embora, vai. Barra S com C de componente. Nossa, mano. Tem que fazer uma petição pra banir o mofão do esformato, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Eu espero. Eu não gosto dele, cara. É porque assim, ó. Beleza, agora veio duas vezes. Foi engraçado e tal. Mas já aconteceu comigo de eu fazer o drop 9 cinco vezes. se nas cinco vezes vinha o mofão, tá ligado? E só tem duas criaturas no turno 9. Duas. Eu acho que tem três. Eu acho que tem três criaturas. O que é pior ainda, porque nem a outra veio, tá ligado? Vem sempre o mofão. Uhum. Ó, Gideon. Gideon, toperson. Os dois são bons, né? Sim, os dois são bons. Já vou fazer a planície, porque se a gente faz planície, o Arena sabe que a gente quer mais planície. Show de bola. E aí ele não vai mandar planície. Show de bola. Mas aí, já que eles estão birrando com a gente na planície, eles não vão mandar o mofão, porque eles só birram uma vez com cada jogador. Sim. Fez sentido? Agora a gente faz a montanha. Cara, eu espero que dessa vez a birra do mofão esteja do lado do nosso oponente, né? Turno 2 já quer fazer? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que dá pra fazer sim. Dá pra descartar uma montanha, talvez, que a gente tem várias. Aí, ó. Bichinho honesto, cara. Bichinho honesto. Às vezes é legal porque vem uma criatura que adiciona mana, entendeu? E aí a gente consegue fazer, tipo, cartas mais fortes mais cedo. Uhum. Nossa. Tá bom. Cada jogador descarta uma caixa. Você descarta esse Dory? Eu acho que eu descarto uma montanha aqui. Esse Dory é muito bom, né? Porque ele faz lutar as criaturas e tal. Olha aí, ó. Olha aí. Partiu o Giddle? Com certeza. Com certeza, né, mano? É isso aí. Cara, dá pra subir ele. E talvez dá indestrutível pra criatura. Ou vigilância, talvez. Não sei. Você quer dar o quê? Cara, eu acho que... A questão é que se eu der indestrutível e bater na volta, o oponente bate no Gideon, né? Então eu acho que eu daria vigilância. E bateria dois. Show de bola. É, esse Gideon, se ficar no campo, assim, vai ser interessante. Comprar uma florestinha também ia ser legal, né? Porque daí dá pra transformar o Gideon em criatura e fazer ele lutar com a criatura do oponente. Com o Don Rhi, no caso. Uhum. Ah, o Don Rhi é muito menino revoltado. Não precisava dele ser time Nicobolas. E bloqueamos, é isso? Bloqueamos, bloqueamos. Bom, o chato é que o nosso oponente tem uma criatura que vai voar no próximo turno, né? Ela apaga quatro e voa. Então eu acho que aqui o esquema vai ser baixar uma pântana ou uma ilha, pra gente ter uma alternativa aí de mana. Descartar essa planície fazendo um drop quatro. Que vai vir um bicho com voar, você tá ligado, né? Nossa, mano. Você tá ligado, né? Na planície. É planície, né? Assim, é. Olha ele voando. O que que faz isso, cara? Não, isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. É ótimo. Exila a criatura do oponente. Então é isso aí, exila aí, velho. Só que ela, no caso, normalmente essa cara... Olha aí. Eu tô embora. Ah, mano. Quem é o mofão agora? Mas vai... É porque essa criatura, normalmente, ela volta no campo depois, quando ela morre. Uma parada assim. Só que como é uma ficha, ela some, tá ligado? Tudo que tira a ficha do campo some. Então... Sensacional, sensacional. Mano, mas turno 4, ela entrou um bicho 1 barra 1, eu fiquei triste, viu? Cara, pior é que tem umas criaturas que entram... Tipo aquelas criaturas tipo X, tá ligado? Tipo a Hydra. Aham. Então, tipo, teoricamente, ela tá entrando com 0, tá ligado? Ou, eu acho essa mão ruim. Então ela entra morta, mano. Isso é ruim. Mas é isso, né, vamo? Essa mão tá boa. Tá boa? Então vamo. Cara, eu acho que Davriel é muito forte nesse formato. Porque quando o oponente não tem carta na mão, ele não consegue descartar pra fazer as paradas, tá ligado? Uhum. Mas eu falei pra você que Davriel era top, você não quis pegar ele, tipo, só porque a gente não tinha um panter numa hora, pegava um panter. É, pois é. É que a gente já tá fazendo criaturas de custo 1 bilhão e não tem criaturas de custo 1 bilhão. É, o... Se eu fizer criaturas com um custo que eu não tenho, o jogo faz o quê? Me dá o maior possível? O 9? Não. Se eu pagar 11. Então, tem de custo 9, aí tem de custo 10. Eu sei que de custo 11 não tem. E de custo 12 tem a gauta. Se tu fizer de custo 11, o jogo não vai te dar nada. Ele vai... Ele nem avisa que não tem, tá ligado? Pelo menos na última vez que eu joguei, não avisava. Ele só te deixa sofrer. Então... Nossa, eu sou muito contra. 10 é o que? Um colosso lá, né? Um bicho incolor? De 10? Cara, de 10 eu acho que é um bicho verde 16, 16 indestrutível. Alguma coisa assim. Era uma carta promo lá e tal. Saudável. Já gostei. Nossa, saudável demais, cara. Queria chegar nesse... Nesse... Nesse 10 aí. Mano, por que eu tô com a vida de tempo zero, já logo no início? Pois é, cara. Eu não sei. Quer fazer 2? Cara, eu acho que é interessante... Tirando a Arlen? É, tira essa Arlen aí. Eu acho que é interessante fazer 2, porque assim que a gente baixa o nosso Planes Walkers, e a gente quer ter pelo menos uma criaturinha pra poder proteger eles, tá ligado? Olha aí, um gato. Olha aí, mano. Sergião Belanteiro Finis. Horroroso. Cara, é 2-1, né? O melhor... O melhor bicho é o que a gente tem, né? Horroroso. 2-1, né? Aquelas criaturas de turno nenhum. Cara, dá pra fazer... Eu acho que ao invés do Pântano, talvez faria a Floresta. E faz esse Davriel aí, mano. Faz o Davriel e começa a punir a mão do oponente. Esse bichinho dele, eu acho que ele causa dano só em criatura, não é em qualquer alvo. É, criatura alvo. Então tá tranquilo. Se a gente conseguir usar o Davriel duas vezes, a gente já tá bem. Pode passar o turno aqui, eu acho. Porque, tipo, a curto prazo, fazer o cara descartar não é nada demais. Porque ele vai descartar as cartas mais fracas. Só que vai chegar um ponto em que ele vai ter que escolher entre ou baixar terreno ou descartar a carta pra pegar bicho, tá ligado? Então, punir a mão dele é bem interessante a longo prazo, assim. Geralmente esse formato é um formato que demora muito pro jogo acabar. Apesar de que, na minha opinião, a gente fez partidas rápidas aqui. É, a gente fez partidas rápidas. Sim. Achei que foram partidas de boas. É, que a gente ainda não passou pela situação de quando a board fica complexa. Cada jogador tem, tipo, nove criaturas diferentes que tu nunca viu. 16 barra 16. É, aí tem umas paradas estranhas acontecendo. Ó, vamos bloquear, né? A gente não pode deixar. Tinha passado sem áudio por algum motivo. Alô, alô, tá me ouvindo? Não, não, não você. O jogo tinha sumido. Tá bom. Bom, cara. Você descartou a área ali, agora você comprou a floresta. É, normal. Padrão arena, né, cara? Cara, eu acho que dá pra fazer a nossa quiora também. Pode ser qualquer terreno aqui, eu acho. Dá pra fazer a quiora também. E usar a habilidade do... Do Davriel, pra zoar um pouco o oponente. Aí, agora todas as nossas criaturas vão entrar já comprando carta pra gente. O cenário dos sonhos aqui é comprar um terreno pro Sarkhan, né? O terreno vermelho. Se liga a habilidade do Sarkhan. Sim, sim. Ele transforma tudo, todos os Planswalkers em criaturas. Tipo, a gente vai ter talvez três ou quatro Planswalkers que vão virar dragões. Quatro, quatro. Isso é absurdo nesse formato. E se entrar a criatura quatro, quatro, ela compra? Exatamente. Mas quando ele faz essa habilidade, é considerado que uma criatura entrou em campo? Não, não. O Planswalkers só virou uma criatura. O objeto ainda é o mesmo. Não vai comprar, né? É. Mas a habilidade de menos três do Sarkhan, ele cria um dragão quatro, quatro. Aí sim. Nossa, aí é triste, cara. Isso aí é meio estranho, hein? Ô, mas essa anissa aqui é uma delícia, cara. E a gente tá fazendo ela. Com certeza. É isso? Com certeza. Porque assim, a anissa, ela faz com que as nossas florestas gerem uma mana a mais. Então a gente pode, no próximo turno, fazer dois, quatro, cinco, seis, sete. Ainda, nossa, a gente vai fazer um... No próximo turno vai ter um mofão, cara. Ah, é sim. Sobe essa anissa aí, mano. Mais um? Mais um. Desvira, pode ser, acho que o... Tanto faz aí, na floresta, pode ser, sei lá. Aí já usa a habilidade do Davriel. Já tira uma carta da mão dele. Uma mente é uma coisa terrível para esperar. Quem é esse Davriel, cara? Da onde ele vem? O que ele come? O que ele faz? Sei lá, mano. Cara, uma jogada que a gente pode fazer agora... Se a gente achar que é interessante, a gente pode usar a habilidade da Quiora. Desvirar o nosso terreno. E usar os dois terrenos para fazer uma criatura de custo quatro, entendeu? Se tu usar a habilidade da Quiora, ela desvirar permanente. Nossa, eu gosto. Eu gosto. Aí tem que ser a floresta. Sim. Aí a gente vai poder gerar quatro humanas, né? Com os dois terrenos. E descarta esse Dom Ria aí, que tá meio perdido, eu acho. Nossa, gosto muito dessa play, porque eu já tava sonhando com ela no turno passado. A gente fez agora e fez essa moça aqui, sei lá. É isso, né? Coloca X marcadores mais um mais um no terreno. O terreno se torna uma criatura 0-0 do tipo elemental com ímpeto. É, não é a melhor das coisas. Essa Kaia é uma das melhores Planeswalkers do formato, porque ela usa o menos três e exila qualquer criatura. Então aqui ele pode, por exemplo, exilar o nosso terreno, daí a gente perde não só a criatura como o terreno também. Então tá meio estranha a situação aqui. Exilou a outra. Tranquilo. Isso até pra gente é bom, eu acho. Tá, mas ele podia ter exilado a Nissa? Não, a Nissa não. Ele poderia ter exilado o terreno que a Nissa fez, só. Uhum. Não assume que eu sou frágil. Nossa, já quero descartar. Esse terreno ele não vira... Ele não vai voltar nunca mais? Como assim? Acessou o terreno? Não. Só quando a Nissa... Não, não, nunca mais. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pagar... A gente vai virar o terreno. Clica em cima do terreno. Pra virar ele. Todos eles. O que tá em criatura também. Aí... Aí vira todos os outros. É, pode usar a habilidade dela. Aí desvira a floresta ali. Isso. Aí vira de novo. E vira mais as outras três terrenos aí. Pra fazer um mofão. Com certeza, né, cara? Ou as a cama, né? É nove, eu acho, né? É nove. Olha o mofão como vem, cara. Embrazado, hein? Vem, mofão! Não! Finalmente, cara. O que é essa? Só que daí a parada é a seguinte, né? Hã? A parada é que o oponente vai usar o menos três da... 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 Da caia pra isso lá. E vai exilar isso aí. Entendeu? Mas faz paz. Faz parte. Entendeu? Acontece. Mas vamos dar o mais um aqui. Vamos. Vamos dar o mais um. Pode ser... Sei lá. Qualquer terreno nosso aí. Pântano, floresta, tanto faz. Aí. O correto era o Pântano. É. Eu não sei. É, pode ser. Pode ser que sim. Pra gente... Porque se ele der o exilar aí, pra gente não perder esse vermelho. É. Mano... Mano... Nossa, mas o nosso oponente veio com a sorte do mundo, né? E sem carta na mão. Pois é. A Air Hunt já quebrou o nosso bicho. Esses dois Planets Walkers dele são os dois melhores Planets Walkers do formato, na minha opinião, sabe? Dois dos melhores. A Air Hunt é foda, velho. Porque os dois entram já destruindo o criatura. Não, e ele tá com a Kiora. Muito foda também. É. Nossa, a gente veio muito bem, mas o oponente conseguiu vir bem melhor, cara. Agora a gente perde a nossa Nissa, que era a única carta que realmente tava sendo relevante. A gente tá com, tipo, três terreninhos no campo. A gente não... Deixa eu ver. Três, quatro... É, a gente não consegue fazer Liliana. Se a gente conseguisse fazer Liliana, até essa é legal. A gente pode pagar quatro... A gente vai ter que descartar essa Thamiel pagando cinco manas. Mas pra isso a gente vai ter que usar a habilidade da coisa primeiro. É verdade, né? Ixi, eu cliquei já. Z. Não cancela? É Z. Dita Z. Z volta. Aí tem que virar o terreninho e tal. Esquema de sempre. Cara, a gente tem que comprar, tipo, a carta... Melhor carta do mundo, tá ligado? Você sabe que ela não existe, né? Qual? A melhor carta do mundo. É, o Giant Growth, né, cara? Era o Giant Growth? Não, o Giant Growth ia bombar uma criatura nossa e a gente não ia fazer nada. Ah, eu sei, mas... A melhor carta do mundo é o mofão, cara. É, essa aqui acabou. Mas era óbvio, né, tipo, ali, o Giant Growth ali. É, acontece. Mas será que acabou, André? Você tá sendo um homem de pouca fé. Ah, tem a chance da internet do oponente cair, né? Ele tem um ataque. Nossa, é esse peixão aqui que vem sempre, mano. Esse baleão é da hora, mano. Não, não é o peixão que eu vi sempre. Isso é uma cobra. É, não vi em terreno do erro. Isso é uma cobra, cara. É uma cobra, cara. Caralho, mano. Não é não, é um dinossauro. Um dinossauro cobra. Olha isso, não é? É uma cobra meio estranha que tu vê aí, cara. Mano, olha lá, dinossauro ancião. É uma cobra, cara. Tá certo. Não, é... Se tu me bota um bicho desse assim, eu tô fazendo uma trilha, eu vejo um bicho desse, eu com certeza falo que é uma cobra, cara. Não pode matar. Não pode. O biólogo vai falar que não pode. Por isso que a gente vai conceder o jogo em prol dos animais aqui. Não, vai não. Sem ver o que ia cair na mesa? Não, não. Tem que fazer primeiro. Olha aí, ó. Agora sim. Demais, cara. Nem sei o que tá acontecendo aí, cara. Mas tá ótimo. Vamos remover. Enviar. Matei o terreno. Segura, né, mano? 9-9 atropelar. Gigante. Nossa senhora. Todos os plans walkers bons vieram. O Teferi volta a criatura pra mão, no caso ela some, né? Cumprimenta a mão do oponente e fala obrigado pelo seu tempo. Namastê. Tamo junto. É nóis. Próximo. Vamos pra última? E é isso. Vamos pra última pra gente equilibrar isso, né? Derradeira. A derradeira. Cara, o que eu quero nessa partida é fazer um mofão, cara. Não, mofão não. Mano, não é possível, cara. Essa, tipo, teoricamente era a nossa melhor partida. Ó, essa mão veio o Topperson já. Já tô mantendo aqui. Vou fazer floresta. Floresta em sequência. O oponente vai ficar assim. Caramba, mano. É de Stomp, mano. Hã? O cara tá de Stomp. É lógico. Seja lá o que for o Stomp. É quando vai os bichinhos verdes, os elfinhos, as árvores e os negócios. É a estratégia... Sabe quando a gente fala Monohead Burn? É como se fosse o Monogreen Stomp. É tipo... É o deck verde que faz um monte de bicho. Como os nossos Planeswalkers são um pouco mais pesados, talvez seja interessante esperar. Mas aí eu vou deixar o seu critério, cara, dessa vez. Não, eu... Não tá dando certo fazendo dois. Vamos fazer no três. Boa. Olha lá, ele vai fazer. Ele vai fazer. Se bem que como a gente começou, cara, ele pode sempre usar um efeito... Honesto. Não, honesto não. Foi bem mais forte que o honesto. A gente vai fazer um bicho incrível agora. Você vai ver só. Em resposta, Planície. Um bicho 1 barra 1 que quando entra, destrói um artefato. Sei lá. Não pode ser bloqueada por dinossauros, cara. Então a gente já sabe. Se vier um dinossauro aí, ou uma cobra, né? Aí chama como tu quiser. A gente já tem um bicho que tá evasivo. Mano, não era uma cobra aquele dinossauro. Não, com certeza. Ele fez um 3 barra 2, cara. Isso é o quê? Isso é um... Que bicho é esse, cara? Ele tá um guerreiro, não é um dinossauro. Terreninho preto não veio pro Sorin, infelizmente. Então, é... Teria feito a floresta, claro. É, exatamente. Por causa da habilidade da Nisca. Mas não vai fazer tanta diferença. Dá pra gente escartar essa Planície aí. E fazer um bichinho de custo 4 aí que vai vir muito bem. Vai vir um chupacabra. Vai fazer muita diferença, viu, André? Não dei mal demais. Ah, é sim! Seja lá o que for. Cara, se fez animação é bom, cara. A realidade do Arena. Se o seu oponente baixou um bicho e ele fez uma animação muito foda quando entrou, é porque você não tá numa boa posição, tá ligado? Então eu não vou bater ninguém. Não. Ninguém. Vou só esperar, porque a gente é corinthia aqui, modo defensivo. Reforçar 3. Não tem como reforçar essa carta. Quando o Vérix, Asas Luminadas, entrar no campo de batalha, ele estiver sendo reforçado, não foi... Aí, né? Ele é só um 4x4 no ar, na verdade. Nada acontece. 4x3 alcance. Pô, mas tem que vir com alcance, né, cara? Claro. Aí, olha aí. Vamos fazer a nossa missa brabíssima. A gente pode subir, talvez, dando alvo na planície, né? Porque como as nossas florestas têm mais valor pra adicionar duas manas, talvez seja mais interessante a gente mantê-las protegidas, assim. Eu acho que nesse cenário, cara, eu não faria nada. Eu não bateria com nada aqui. É, eu também não. Eu quero um mofão no próximo turno, cara. Mofão. Não, é por isso que eu tô aqui, né, cara? Olha lá, mofão, se ele não quebrar nada, mofão, né? Nove manas. Show. Descarta o Sorimi. Ah, isso aí não faz nem próximas nos meus mofões, cara. Olha aí. As criaturas que ele cresceu, não tem medo dele, não? Eu tenho. É, não, as criaturas dele têm ameaçar, né? Isso é meio chato, na real. Porque a gente vai ter que usar as nossas criaturas pra bloquear as criaturas dele. Ele tá batendo com tudo na missa. Vamos ver o que a gente pode fazer de troca favorável aqui. Todas as criaturas dele têm que ser bloqueadas por duas criaturas ou mais. Então a gente só bloca uma. Tem que blocar o quatro. De qualquer forma, a missa morreu, amigo. É, a missa morreu de qualquer forma, exatamente. Nesse caso, a gente vai tentar fazer as trocas melhores. A gente vai bloquear três, três. A gente vai pegar a nossa quatro, quatro e a nossa dois, três. E vamos bloquear. A gente não alcança? Cara, eu acho que não. Eu acho que a gente vai bloquear três, três dele. Com essa quatro, quatro. E com essa dois, três. E o resto matou a missa, faz parte. O oponente encontrou uma boa carta agora pra lidar com a missa. Não estamos com sorte, meu querido. Eu tenho que ir. Acontece, cara. Aí, caramba. Só faltam os terrenos pra fazer, né? Não, tá aqui os terrenos. É, mas ela precisa de terreno branco ou preto, né? Ah, a gente descartou todas as polícias. É. Acontece. Na verdade, a gente precisa de mais um terreno só, velho. É, pois é. Graças a Deus eu joguei errado aquele turno. Não, cara. Então eu jogo errado. É visionário, velho. Não tira teu mérito. Aí sim. Vamos descartar esse Sorin. Eu acho que ele tá meio... Dá pra fazer um bicho de custo seis, talvez. Sim, seis. É, vamos ver o que parece aí. Descartando o Sorin mesmo? Isso. Próxima carta é o Pântano, você sabe, né? Ah, faz parte, né? Nossa, três, três, né? Três, três, né? Ah, deu um terreninho pra gente. Isso é bom. Dá pra matar esse Angraff agora. E atirar isso aí do caminho. Agora a gente tem um três, três pra bloquear o quatro, três dele. Cara, assim, ó. Apesar dos pesares, entendeu? A menos que ele faça um negócio muito absurdo agora, estamos numa posição ok. Eu ainda tô em luto pela Anissa. Ah, acontece. Nossa, isso aí é o que? Esse aí é o peixe. Esse é o peixe. É, o peixe. É um Gairods, isso. O Gairods evolui e dá mais carpa que é um peixe. É um peixe, é pesca isso. Não, esse é um peixe, cara. Olha aí a planície que você queria pra fazer o... Já faz a caia e já tira esse peixe do caminho. É isso mesmo? Acho que é, né, cara? E passo o turno pra proteger a caia. Mas aí ele faz de lá, a gente não faz nada daqui. É, na verdade no turno seguinte a gente vai poder exilar o bichão que ele fizer agora com a caia. E vamos poder fazer um bichão. Nossa, isso aí é bom, tem que matar logo. Ali tem uma mana vermelha, né? Ele pode ficar dando dois ali, mas dois não mata ninguém. Aqui todo mundo é muito forte nesse field. Pois é. Toda vez que uma criatura que o oponente controla só... Nossa, o cara veio com sangue nos olhos, né? A gente vai ter que bloquear o 4-3 no 3-3. O 3-2 no 4-4. Só deixa eu ver o efeito do... Do esse bicho novo que ele botou aí. Só pra eu entender. Toda vez que uma criatura que o oponente controla sofrer dano, coloca o marcador mais um, mais um... Ah, tipo, é isso aí. Bloqueia 3-2 no 4-4. A caia vai tomar um de dano. A gente ainda vai conseguir usar o menos 3 dela, então tá tudo tranquilo. Dá pra fazer aí a nossa... Tanto faz, a ilha que ele já conhece, né? Show de bola. E a gente tem... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Vamos fazer o drop 8. Não, a criatura... Deixa eu ver. Acho que o terreno tem vigilância. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Põe o mouse em cima do terreno na criatura ali. Tem vigilância, então vamos bater primeiro e depois a gente faz. Com o 4-4 também. Só dá ali. Agora é... Não, mas e se o bicho entrava com ímpeto? Perdemos dano. É, pois é. Mas acho que vale a pena, sim. 5, 6, 7, 8. É isso? Isso. 8 ainda não é o mofão. Então a gente não tá com o nosso objetivo. O total de pontos de vida de um jogador alvo se torna metade do total de pontos de vida inicial redondado pra baixo. É, nosso oponente vai a 10 de vida, então. Tá bom. É uma 7, 6, né? Essa é honesta. Essa você acha honesta? Turma 8? Mas 8 não devia ser 8 barra 8? É, poderia. Parece uma cobra. Parece igualzinho. Esse que o porém fez também agora também, é. André, você tá... Que absurdo, velho. Meu Deus. Agora tá no turno do mofão. Partiu, mofão? Eu quero, cara. Só faz aqui. 9 mofão. 9 mofão. 1, 2... Ah! Não! Que dinossauro horroroso. Não, pelo amor de Deus. É um dinossauro? Nossa, se não tivesse me falado, eu jurava. É, eu acho que bater com essa 7, 6 não é uma boa ideia, não. Ele tem uma 9, 9 aí. Eu bati, foi mal. O cara não gostou da criatura, ponto de... Beleza. Não era uma boa bater com ninguém, né? Na verdade. Não, com 4, 4 voar era legal, assim. Agora é... Esse é o peixe que sempre cai, amigo. Ah, bom. É um peixe, né? Você não vai falar pra mim que não é um peixe. Não, não. Esse é um peixe, cara. Jamais. Agora tá na hora do mofão? Ele foi embora. Não deu tempo. O mofão é muito forte. Oh, eu tô muito triste, cara. Aquilo claramente era uma cobra. Não, tá bom. Deixa o pessoal do chat, dos comentários aí, comentar, cara. É uma cobra, não é? É uma cobra. É um dinossauro ancestral, sabe? É uma cobra meio chateada com a vida, sei lá. Bom, então eu vou ficar pro resto da minha vida tentando fazer esse evento do Momir, né? Porque eu já vi que é bem lento mesmo. Mas é divertido. E é isso. É divertido, é divertido. É bom pra passar o tempo, fazer as missões diárias, que inclusive as minhas estão bem acumuladas. Eu vi aqui, acabei de terminar uma, mas... Bom, então é isso. André, muito obrigado, viu? Pela participação. Galera, como sempre, eu tinha que ter falado isso no início do vídeo, inclusive pra deixar o likezinho, que o YouTube tá dando muito valor nos likes agora, recentemente. Então, se vocês puderem dar like aí no comecinho do vídeo. E o canal do André vai estar aqui na descrição. Então, se inscreva no canal do André, lá tem vídeo de Magic todo dia. Então, às vezes eu não consigo produzir uma quantidade muito grande de conteúdo sobre Magic, mas o André, como vocês viram, ele tem uma didática ótima. Tudo que eu tô com dúvida, ele responde na hora. E lá acaba acontecendo a mesma coisa. Ele vai te ensinar Magic, vai te entreter com o Magic The Gathering de uma forma bem proveitosa, com certeza. Vai que eu confio. Bom, muito obrigado. Valeu. É isso, André. Mais alguma coisa? Quer mandar um abraço pra sua família, pra Xuxa? Cara, abraço pra minha mãe, pro meu pai. Cara, valeu pelo convite aí. Sempre me divirto jogando Magic aí contigo. Quando quiser fazer mais algum videozinho de Magic, é só chamar. Espero que o pessoal aí tenha curtido. Feedback são sempre bem-vindos. E a ideia do Momira é se divertir, né? Se a gente tiver feito alguma jogada errada aí, é tudo em prol da zoeira. Então, acho que é isso aí. A culpa é toda minha. Eu assumo a culpa. Valeu. Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Bebam água, viu? Não se esqueçam disso. E é isso aí. Browfish 2 Brothers. Faz o Browfish aí, André. Tô fazendo. Valeu demais. Uou! Não se esqueçam. Obrigado.